Tá me seguindo aqui. Vai, Bé! Caralho. Que isso, puzão? Pra mim, eu fechei, mano. Foi sem querer, mano. Vai, vai, vai. Já quebra, já quebra, já quebra. Desculpa, mano. Pra mim foi o vento, irmão. De coração. Aonde que vocês estão quebrando? Vocês estão de moto? Vocês estão de moto? Tem algum dossiê de moto ou não? Tô de moto, tô de moto. Tô eu, tô eu. É a casa. O cara tá na nossa casa de me derrubar aqui, tá? Nossa, mano! Nossa, mano! Eu não passei o Coringa, não. Eu não passei o Coringa. Eu não passei o Coringa. Miro, desculpa, Miro. Cuidão que é R.A. na velha aqui, que a velha também é parceira nossa.